Vamos prender em um minuto agora a artesã. Ela também está fazendo aniversário hoje? Parabéns, Flávia Martins! Olha mais um aniversariando hoje! Ela vai nos ensinar a fazer um diferente marca página com clips de papel. Vamos ver. Essa fita tem 4 cm de largura, cerca de 50 cm de comprimento. Dobrei ao meio e agora estou passando a costura em toda a volta e vou remover o excesso de linha, puxando. Faço três nozinhos para firmar bem. E no passo seguinte, vou cortar a linha e fazer a selagem das pontas para não desfiar. Vou colar um chatom na parte do meio da flor, pode ser uma meia pérola, e o clips na parte de trás. Mais uma fitinha verde, bem fininha, para simbolizar a folha. Coloco aí dos dois lados. E para dar acabamento, vou utilizar um pedacinho de feltro, um círculo. Pode ser também EVA. E está pronto o nosso clips decorado para marcador de páginas. Obrigado, viu, Flávia? Obrigado por todas as dicas que você nos presenteia aqui nos nossos quadros, tá? E parabéns mais uma vez. Falando em parabéns, acabamos de atingir 127 mil seguidores do nosso Instagram. Parabéns. Adeus, aplausos aí, né, Zé? Olha que maravilha. Mais uma conquista. Muito obrigado a todos vocês que estão seguindo, que estão acompanhando. Eu gosto do Luiz Gustavo quando ele está aqui no estúdio, porque ele é empolgado. Meu Luiz Gustavo, estou falando sério. Estou falando sério.